Só escuta, só escuta, ó, 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 shh, shh, ó. Estou encantado por Final Fantasy VII Rebirth, tá? No vídeo a gente vai explorar o mundo aberto, a segunda parte do mundo aberto. Vamos matar, fazer umas boss fights, não vou fazer nada da história. E eu vou conversar o porquê que eu estou encantado por esse jogo, o porquê que ele é jogo, mano, como a gente espera, tá? Eu estou mais ou menos com 11 horas de game aí, e, mano, assim, a parada vai seguindo, a parada vai caminhando. E, mano, não tem como não se apaixonar por cada momento, cara, joguinho crocante, sabe? Nossa, bom demais, cara, bom demais. Estava com alguns problemas de desempenho, mas tirando isso, mano, eu estou encantado, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí hoje. Olha a paisagem, mano, olha a paisagem, olha esse jogo, velho. E é o tempo inteiro umas vistas assim, tá? Vamos lá. Não vou fazer spoiler, mas eu vou falar a região do mundo que eu vou. Pra galera que jogou o Final Fantasy VII e não quer saber, tipo, até onde esse jogo vai, apesar de já ter passado em trailer tudo, aí é melhor você sair do vídeo, tá bom? Mas fora essa galera, não, fica tranquilo, tá? E mesmo, mano, é muito específico, tá? É só se você realmente não quiser saber nada, porque eu vou pra outra região, que é uma região que o pessoal vai conhecer do outro jogo, mas é isso, tá? É só isso, porque essa aqui, então vamos falar um pouquinho do mundo aberto. Essa aqui é uma das regiões do jogo, a primeira, inclusive, que você tem acesso. Eu fiz todas as missões secundárias dela, né? Então a gente tem ali o progresso dos informes que fica ali. É aquela barrinha amarela cheia de bolinha. Eu não consegui fazer alguns desafios de combate. Essa é uma parte que eu não gostei tanto, mas o jogo meio que não te obriga a fazer, tá? Conforme você vai andando pelo mapa, você vai revelando ele, né? Então você vê que tem umas áreas ainda que estão cinzas, porque são lugares que eu nem sequer fui, tá? Então conforme você vai, você revela. E aqui ainda eu tenho uma missão secundária, que eu tô perseguindo ali, mas eu não vou fazer ela não. A gente vai para a outra região do jogo, tá? Pra isso eu preciso ir lá no sítio dos Chocobos. Então eu vou andando, teria o Fast Travel. E a qualidade de vida do jogo tá incrível, mas eu vou de Chocobo andando, que a gente vai curtindo um pouquinho a paisagem, certo, manos? Bom, primeira coisa que eu acho que muitas pessoas vão perguntar. Precisa ter jogado o primeiro jogo pra jogar esse? Cara, pra você extrair tudo que esse jogo tem pra te oferecer, principalmente no quesito de lore, né? Que é, mano, a parte alta do Final Fantasy aí. É importante você ter jogado o primeiro jogo sim. Mas, se você não conseguiu, né? Se você não gostou, se você não quer gastar o dinheiro e tal. Só que eu acho que ele tá até assinatura da Playstation, não tenho certeza. É... Cara... Pelo menos a história você precisa saber. Então pega algum resumo de algum produtor de conteúdo, assiste uma série e tal. Se você jogou um X de horas dele e não gostou do primeiro jogo, aí é a boa notícia. Todos os pontos fracos do primeiro jogo, eles consertaram nesse jogo. E todos os pontos altos, eles deixaram ainda mais altos. Então, assim, a real é que, mano, o jogo só é bom pra cacete, assim, tá ligado? Então se você joga o som do primeiro, você vai, mano, adorar esse segundo. Porque ele é tudo que o primeiro tem pra oferecer, só que muito melhor, tá? Eu vou explorando o mundo aberto, né? Lá do outro cenário. Eu não fiz nada lá, então a gente vai poder meio que fazer isso juntos. Mas, cara... Se eu pudesse falar, já começar falando de um ponto alto desse jogo, eu diria que é a parte artística dele, tá? A parte artística desse jogo, ela é simplesmente sensacional, tá? Trilha sonora. A trilha sonora desse jogo, eu não tenho o que falar, mano. Ô, você tá aqui e tá essa musiquinha. Se eu entrar numa batalha nessa região, essa mesma musiquinha escala. Então ela fica um... Mas é muito da hora quando você percebe isso nos ambientes. Então, cada ambiente que você vai do jogo tem uma música. Mas conforme você vai entrar numa batalha, essa música vira um rock, mano. Começa uma guitarra... Mano, e ao mesmo tempo que tem a dose de música... Músicas nostálgicas. E eu acho que nostalgia, a gente consegue ter essa sensação gostosa da nostalgia quando a gente tem sensações, né? E música é uma sensação. Música é um sentimento, né? Então, eles fizeram isso muito bem, cara. E, mano, e olha a paisagem já. Completamente diferente, sabe? Que pra mim é um dos pontos fracos do primeiro jogo, né? Como a gente fica muito lá em Midgard, é tudo muito cinza, né? É tudo muito fábrica, mano. E isso aqui é a riqueza de cenários do Final Fantasy. Tudo isso que vocês estão vendo, quando você chega nesses lugares, você é recompensado por alguma atividade legal, né? No caso aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou liberar essa torre aqui, que é uma das coisas que eu preciso fazer. Toda pequena atividade que você faz no game, você ganha um fast travel. Então, por exemplo, aqui eu já liberei um fast travel. A mina de Mitril, eu posso fazer uma viagem rápida pra ela. Como a ideia do jogo é realmente a gente curtir um pouquinho, né? A gente vai andando, né? Um ponto fraco do jogo, e eu talvez no vídeo dê pra perceber, o jogo não está rodando bem no modo 60 FPS, tá? No modo desempenho. Então, infelizmente, a gente é meio que obrigada a jogar no modo 4K 30 FPS pra gente ter a melhor qualidade possível, tá? Ai, que bonitinho, né? A região é diferente, então os chocobos também são diferentes. E toda vez que eu venho e revelo um ponto de chocobo, eu faço carinho no pequenininho. Ai, que bonitinho. É muito bonitinho. Eu vou já chegar no combate aí pra mostrar pra vocês, né? Eu até cheguei a ver alguns comentários, né? Do ritmo do jogo, né? De fato, o começo, ele é um pouco mais... Um pouco mais demorado pro jogo engrenar pra ele te dar aqui essa liberdade de mundo aberto. Mas depois que ele te dá essa liberdade de mundo aberto, cara, aí o negócio fica 100% da hora, tá ligado? É um mundo aberto meio que linear. Ele não é aquele mundo aberto, tipo, pô, qualquer lugar a qualquer momento, não. Você tem que ir avançando na campanha pra liberar ele. O que eu acho bem legal. E ele te recompensa bastante por fazer isso aqui que a gente tá fazendo, né? Por fazer a exploração, por andar por aí. Hum, é do outro lado da mina isso aqui? Vamos trocar, mano. Eu vou nessa aqui porque eu não quero ir pela mina, não. É... É aquela torre ali embaixo que eu quero, mas não vai ter nenhuma descida, né? Tem que circular tudo. Vamos circular. Hum... Cara, então, o jogo... Eu acho isso muito bom, tá ligado? Quando, tipo, o mundo aberto... Eu não gosto muito do mundo aberto e linear porque eu tenho medo de deixar a coisa pra trás. Mas o jogo, ele te coloca em momentos lineares que são muito engajantes, cara. Muito engajantes mesmo, assim. Boss fights são absurdas. É... Mas depois disso, ele te dá a recompensa de, pô, de liberar esse mundo aberto que vai te deixar mais forte e necessariamente mais forte pra você avançar na campanha, tá? Eu tô jogando no modo de dificuldade adaptável, que eles chamam. E, mano, tá... Razoavelmente difícil, tá? Brincadeira. Hum... Eu não tô... Mano, cara, as boss fights eu tô sofrendo. Eu tô tendo que usar muita estratégia, sabe? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho de como eu tô com 10 horas de jogo com o vídeo que eu tô usando, assim. Mas, cara, assim, até o momento, mano, tudo que eu joguei desse... desse jogo, assim, cara, tudo tá me encantando, né? É... Eu tô... Esse ano, em específico, eu decidi que eu ia cobrir esse buraco que falta em mim como produtor de conteúdo dos RPGs japoneses, né? Dos JRPGs. Mas que é muito bicho aéreo. Aí eu dou esse ataque aqui. Boa, tordei um. Aí a Tifa cuida do resto. Não, cadê o atordoado, Tifa? Ah, já foi, pô. Morreu todo. Não me engano. Você consegue, na hora do combate, controlar todos os personagens, tá? Assim como era no outro jogo. Você consegue montar times, né? Então, por enquanto, eu tô usando a Tifa e o Barret. Mas eles também fizeram algumas melhorias de vida, tipo assim, pô, eu quero mudar de time. Você pode deixar três sets de time prontos, né? Então, apertando R1 ali, ó, eu tô Cloud, Barret e Tifa. Aqui eu posso ir com Cloud, com Red e com Barret. E aqui, Cloud, Tifa e Aerith. E você pode montar o time que você quiser, né? Esse time aqui, ele tá funcionando bem, principalmente pra exploração, porque eu tenho bastante dano de proximidade e de stun, né? Com a Tifa. Eu tenho bastante dano à distância com Barret. E o Cloud é o Cloud, né, mano? Eu jogo muito de Cloud no game, enquanto eu tô curtindo, né? Porque eu gosto muito de jogar com ele, né? Mano, ainda assim, tem vários quesitos, né? Que eu procuro hoje num RPG. Eu acho que eu vejo mais isso em RPGs ocidentais, né? Então é aquilo de, pô, de você montar bastante sua cala, se dar bastante personalidade, né? Pro seu personagem. Então cada item que você pega, pô, armadura, elmo, tudo, mexe no seu personagem. Essas coisas aqui a gente libera, né? E aí elas mostram as atividades da região, tá? Eu vou ver. Provavelmente tem alguma batalha de boss aí. Tem uma pertinho aqui, eu já vou nela. É, então, mano, eu tô muito acostumado com os RPGs ocidentais que oferecem esse tipo de personalização. Quando a gente vai pros RPGs orientais, né? Então, tô falando aqui de Persona, que é a primeira vez que eu tô jogando Persona, o Like a Dragon, Infinite Wealth, né? Os Yakuzas, no caso. São jogos aí que o foco narrativo deles é muito grande. E tá sendo um exercício pra mim jogar esses jogos, porque eu jogo sem o celular do meu lado. Os jogos, tipo, eu tô muito habituado a jogar com o meu celular do meu lado. Então quando entra num loading screen... Ó, aquilo ali é o boss, tá? Tá, meu desafio aqui é deixar o inimigo sob pressão, atordoar ele e derrotar antes que o tempo acabe. Bom, vamos lá. A gente tem várias etapas pra entrar nessa briga aqui. Eu quero entrar já com o Barret. Aí o Barret, eu gosto de dar a sobrecarga logo de cara. E aí com o Cloud e o Barret, eu dou o ataque duplo, que é o Chuva de Balas. Aí agora eu vou liberar o Análise com o Cloud. O ponto fraco dele é aero. Excelente. Então eu preciso forçar um pouquinho mais com o Cloud, porque o Cloud... Opa, o Barret tá bem. Vou puxar o Barret. Vou dar ali com ele o Carga Máxima. Aí eu vou trocar pra Tifa. E vou dar... Ataque errado. Quero dar o turbilhão aéreo, que aí ele joga a Tifa no ar. E com a Tifa no ar... O Cloud joga a Tifa no ar e eu consigo bater bem aqui no ar, tá ligado? Vamos ver se eu consigo de novo. Tô apanhando bem, mano. Vou fortalecer um pouco a Tifa. De novo. Deu um hitzão nele. Deixa eu ver o que... Contra-ataca com violência depois de sofrer uma certa quantidade de dano. Nesquive-se desse ataque pra deixá-lo sob pressão. Tá. Então a gente precisa deixar ele atacando nervoso pra aí eu conseguir pegar ele. Aqui vai ser a Tifa mesmo, beleza? Azedou. 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 Vou dar uma Super Potion na Tifa. Aí com o Barret. Vou dar mais uma Super Potion no Cloud porque agora eu preciso puxar o Cloud pra Tifa. Tá, por quê? Porque eu quero mandar nele uma habilidade minha que é a Explosão Sônica que me dá dano de aero que é a fraqueza dele. Agora eu apanhei bastante, mano. Vou puxar o Barret de novo. Só pra juntar aqui com a habilidade de sinergia dele com a Tifa. Então quer dizer que provavelmente eu tenho a Tifa e o Cloud. E eles ganham minha investida. Aumenta a potência, tempo de atordoamento. Aumentaram. Tá, tá. Então eu vou usar a investida implacável. Com o Barret, enquanto isso, eu vou mandar... Hum, tô sem... Opa, não queria mandar a Mega. Vou mandar só a Pote Normal no Cloud mesmo. Eles vão estar dando esse ataque deles. Atordoamos. Eu não consegui colocar ele sob pressão, tá ligado? O que é meio ruim. Eu tinha que deixar ele sob pressão pra fazer as três quests temporárias que estão aqui desse lado. Minha câmera, inclusive, estaria melhor aqui. Me desculpem, né, mano? Olha aí, eu esqueci de desativar o banner do Raio. Acontece. Vamos seguir, então, o baile. Então, mano, isso aqui é uma batalha, uma boss fight sim. Pra vocês verem que... Eu passei uns momentos de aperto, eu tive que usar recursos, né? Poções, estratégia pra alcançar ele, leitura do inimigo. Então, tudo isso, mano, vai te mandando engajado em cada uma das batalhas do jogo, tá ligado? Isso é muito legal, tá? Eu queria tentar chegar aqui, mas eu acho que realmente aqui deve ser... Será que é só pela mina, cara? É estranho ser só pela mina. Talvez eu tenha que ir por dentro da mina. Eu acho que é, mano. Não sei. Enfim, a exploração do jogo ela é bem old school também. Apesar de mostrar no mapa, tipo, os nossos objetivos, né? Você meio que tem que ir explorando, né? Então, eu vou sempre de Chocobo. E o que é muito legal também é que o Chocobo de cada região, pelo que eu entendi, vai ter uma habilidade diferente. Então, esse Chocobo aqui, ele é cinza porque ele escala. Ele sobe paredes, mano. É muito maneiro, tá? Vamos ver se eu acho aquela rota ali. Ah, não, mano. Mas eu tava definitivamente indo pra quest errada porque aquela quest ali é o dos proto não sei o que lá. Ela é uma cutscene um pouquinho mais longa, né? Então, eu acabo me perdendo. Vai ser mais difícil de eu fazer esse vídeo aqui trocando uma ideia com vocês. Mano, enfim. Então, mano, eu gosto muito quando eu pego um jogo, tá ligado? E ele me lembra o porquê que videogame é bom. E esse é um daqueles jogos que me lembra o porquê que videogame é bom, tá ligado? Porque ele é completo, mano. Porque a história emociona. Encanta, né? Brilhos, ó. Vocês viram que passou um periquitinho ali, um bichinho, uma coruja fazendo barulho, ó. Porque ela quer mostrar alguma coisa, ó. Esse é o tipo de interação que o cenário tem com você, tá ligado? Então, tipo, ó. O passarinho vai. O que ela tá me mostrando? Será que o meu... Não sei se esse chocobo nada. Deixa eu ver se chocobo nada. Então, mano, esse é um jogo, mano. E aí, cada coisinha que você faz, você se sente recompensado. Toda atividade é divertida. Os minigames de furtividade, os minigames de capturar chocobo. É... Mano, o jogo de cartas, ele tem tipo um guente, igual o do Witcher, tá ligado? Ele tem um guente. E, mano, ó, isso aqui é super simples. Mas isso aqui, ó, eu tenho que vir achar esse negócio, né, que a natureza me mostra. E aí, eu tenho que sincronizar o meu negocinho com o negócio aí, ó. Com esse cristal, se liga. É sempre igual. É isso. Você vai apertar três vezes triângulo, a câmera gira pro mesmo ângulo. E é sempre legal, mano. Porque ele me dá pontos, que eu sei que eu vou utilizar pra melhorar a minha build. Ele me dá a recompensa de ambiente, né? Então, eu me sinto mais familiarizado com esse lugar. De novo, mano. E isso aqui, tá ligado? É... Eu lembro de quando eu era moleque, eu jogava Final Fantasy e eu não falava inglês, por exemplo. Eu não falava nada de inglês. Ahn... Então, eu jogava o jogo e eu ia me desafiando a passar de cada luta e tal, porque eu era recompensado pelas boss fights, né? Literalmente recompensado, assim. Tipo, mano, você vai jogando e o jogo vai te recompensando... Não pelas boss fights, perdão, pelas cutscenes. Então, mano, eu encontrava um chefão, alguma coisa, e aí eu passar daquilo, o jogo me dava uma cutscene, né? E naquela época, como os gráficos eram muito mais... Era bonito, mas é que, mano, o visual da cutscene era, tipo, um absurdo, tá ligado? Tipo, a cutscene era maravilhosa, enquanto o jogo era, tipo, simples, né? Era um visual mais... Mais básico, né? Pro jogo. Então, mano, a hora que você chegava na cutscene, era uma recompensa, tá ligado? Tipo, e eu acho que os jogos hoje de última tecnologia, a gente perde um pouquinho desse senso de tecnologia. A cutscene, muitas vezes, é entediante. Jogar os jogos de RPG japonês, como eu tava falando, eles... Como eles têm muita história, eles têm muita narrativa, mano. Tem horas, mano, que eu tô jogando o jogo e eu largo o meu controle. E se eu tiver com o celular do meu lado, eu puxo o celular e fico olhando a rede social. E, mano, desde que eu comecei a jogar o Yakuza, o Persona e agora o Final Fantasy, eu não jogo com o celular do meu lado, mano. Eu tiro o... O celular do meu lado... Oh, para de interesse é quando tem baú. Então, mano, eu tiro o celular do meu lado real, assim, tipo. Eu deixo o celular de lado e eu foco na história, mano. Então, velho, eu tô sentindo aquilo de que cada momento da experiência do jogo, cada cutscene que rola, tá ligado? Cada animação, cada piadinha, é eu sendo recompensado pela minha gameplay, saca? E é muito legal quando um jogo, ele consegue te engajar desse nível. E eu tô... Mano, é inacreditável, essa felicidade que eu tô jogando esse jogo, assim. É... Talvez eu traga outro conteúdo desse game, bem pouco provável, porque agora a gente já vai começar algumas coberturas de jogos que eu acho que tem mais a ver com o estilo que vocês gostam. Mas, mano, mas é que sempre que eu tenho um negócio que eu gosto muito e que tá me fazendo muito bem, eu preciso muito compartilhar com vocês. Esse aqui é o caso do Final Fantasy VII Burp, sabe? Tipo, eu tô gostando demais, assim. E não dá... Final Fantasy nunca dá muita view, né? O apaixonado por Final Fantasy, normalmente, ele dá um jeito de jogar. É... Então, acaba que a galera não consome tanto conteúdo de Final Fantasy. É super normal. Mas, cara, a experiência com esse jogo tá sendo uma mistura de sentimentos pra mim tão grande, cara. Tá sendo tão gostoso, é... Que eu só consigo, mano, pensar em coisas boas pra falar dele, tá ligado? Queria que o modo desempenho estivesse rodando melhor. É... Mas, mano, depois de jogar algumas horinhas eu acostumei já com o modo qualidade, né? Então, pô, o 4K não falha. Bonito pra caramba. E o 30K é muito bem alcançado no game, sabe? Então, quando eu junto todas essas coisinhas que nem vocês estão vendo aqui, mano, uma batalhinha, uma exploração... Mano, e aí, tipo, quando entra a cutscene mesmo aí o negócio fica gigante, tá ligado? Tipo, aí a criatura é gigante quando eu vou pra campanha é... Quando o bagulho fica, mano, dessa dimensão, né, desse mundo enorme que a gente tá vendo aqui, pô, eu fico muito, muito, muito satisfeito com o game, sabe? Tipo... Então, eu tô... tendo uma experiência onde tudo que eu faço num jogo é satisfatório, tá ligado? Enfim, mano, eu tô muito feliz mesmo com o game, como vocês podem perceber pelo que eu tô falando. Como eu falei, eu sei que Final Fantasy não tem um feedback tão legal, então, talvez eu não tra... Bom, bem provavelmente eu não traga mais nada dele, a não ser que tenha um negócio muito gritante, assim. Também não acho que, tipo, é tudo meio confuso das mecânicas, mas você vai jogando e você vai se virando, tá ligado? Só pra vocês entenderem um pouquinho de build também, talvez você não tenha pego o jogo. Mas a gente tem aqui no menu de start, por exemplo, matérias e equipamentos, né? Então, grande parte da nossa build se passa aqui. Você escolhe um equipamento, né? Então, você escolhe a arma que você vai usar, ela vai ter ali o que ela afeta no stats, mas, além disso, você vai mexer nas matérias, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a matéria de fogo e gelo, o que permite que o Cloud use magias de fogo e gelo, né? Só que você pode colocar qualquer matéria aqui, então eu posso colocar cura, o Cloud pode ter magia de curo, o Cloud pode ter eletricidade, o Cloud pode ter tudo, mas tem uma limitação de matérias que você pode usar, né? Então, nele, por exemplo, eu uso o de fogo e gelo, eu uso de habilidade de inimigos, eu uso a de roubo, eu uso a de vento e eu uso a de análise, que é aquela que eu descubro as fraquezas dos inimigos. E você pode escolher um Summon pra ter, né? Ah, o Summon fica aqui na direita, que é, no caso, eu tô usando a matéria de Chocobo e Mungo, mas eu acabei de liberar a matéria do Titã, né? Que é aquele grande... É... É... O Titã é um dos... Daquele... Como é que fala? É quando é que chamava os... Porque agora tá o Titã na minha cabeça, mas é os grandões lá, que tinha até no Final Fantasy XVI e tal, né? São aqueles Summons maiores, né? E Ifrit fica aqui e tal. Então você escolhe o Summon também, eu acabei de liberar o Titã. Então, grande parte da sua build se passa por essas bolinhas, né? Que você vai farmando e conseguindo durante o jogo. Inclusive, deixa eu colocar o Titã no Barret. Ah... Que é nervoso demais, né? O Titã é nervoso, então vou colocar o Barret que combina, né? Ah... Que bar... Eu adoro jogar com o Barret também. Então, mano, grande parte do seu tempo você organiza a sua gameplay nesse lugar. E outro lugar que você arruma é... Ah... Teus baralhos, né? Então tem aquele joguinho que eu falei pra vocês, tem tipo o Gwent. Faz tempo que eu não jogo, que eu não acho desafiante, mas agora na próxima cidade provavelmente vai ter. E cada um que você vence, você ganha novas cartas, né? Então você pode montar vários decks de baralho. É super simples o joguinho, mas é muito maneiro. Eu tô apaixonado. Ah... E a gente tem também... É que eu acho que eu não vou ter... É, eu acho que aqui eu não tenho. Tem o Transmutador de Itens que você... Você craftar itens te dá XP, né? Então, por exemplo, aqui eu posso fazer a Super Poção. Observe aqui eu tô com o nível de criação 7 ali, tá vendo? Toda vez que você cria um item novo pela primeira vez, você vai ganhando XP. E quanto mais XP você ganha desses itens que você vai criando, mais itens você vai liberando, né? Então, a primeira vez que eu vou criar é a Ether, tá vendo? E ele vai subindo naquela barrinha ali, né? Então, deixa eu ver. Aqui já foi tudo. Acabou meus recursos. Então, mano, até o farming do jogo ele vai te recompensando com o item e com o upgrade, né? E tem também a build deles nos descansos, né? Talvez eu não consiga achar nenhum descanso por aqui. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas é ali onde você também meio que distribui as habilidades do seu personagem. Cara, eu acabei de ver que eu não liberei. Tem um ponto de chocobo aqui perto que o pequenininho tá ali me avisando e eu não tô... Ô, cacete. Sempre clica errado aqui. Tem que posicionar bem, né? Cara, eu não sei como explicar melhor pra vocês assim, tá ligado? Tipo, é que nem eu falei. Eu tô com um pouquinho mais de 10 horas aí. Deve tá batendo 12 horas agora nesse vídeo aqui com vocês. mas, mano... São duas horas que eu tô me deleitando nesse jogo, tá? É uma... Mano, é uma obra de arte mesmo, assim, tá? Concorre forte a jogo do ano, eu acho. A gente vai ter Dragon's Dogma aí mês que vem que também é uma grande promessa. Tem grandes jogos esse ano, né? Mas, mano, mas esse jogo aqui com certeza ele vai estar ali, né? Porque, cara, cada pedacinho da experiência de Final Fantasy VII Rebirth é bom. O que é uma boa notícia, precisa de porque eu acho que tinha muitos pedaços do Final Fantasy VII Remake que não eram tão bons assim. Ó, o bichinho esperando o carinho, ó. Ele fica esperando o carinho, ó. Ele não vai embora até você dar o carinho, ó. Mas eu faço questão de dar o carinho. Eu tô vivendo uma jornada, tá ligado? É... Eu sinto falta dos elementos dos RPGs ocidentais que eu gosto, mas, mano, o fato de eu estar totalmente imerso na história... É... É... Na história do jogo, em cada cutscene, em cada batalha ser desafiador. Cara, é... Cada pequena atividade do jogo, cada caminhadinha, né? Então, ó, cada paisagem, mano, é muito legal, cara. É... Cara, é muito bom. É muito bom mesmo. Esse ano de semana eu levei o videogame pra sala pra jogar lá, né? Então, pô, jogar na televisão em 4K é, pô, obviamente, ainda mais legal. Vou dar uma barretada aqui porque eu vou ter que dar uma funcionada nesse bicho. Esses bichos aqui eu sei que se eles me baterem eles vão encher o saco. Deixa eu já usar a minha análise porque eu nunca analisei esse. Ponto fraco de gelo, né? Beleza. Eu acho que o Barret, deixa eu ver, ele tá com um choque só, né? Hum... É o seguinte, vou dar um carga máxima nesse aqui que é o que a Tifa tá batendo. Ah, eu achei que eu fui pro outro só porque eu falei, mano. Deixa eu me jogar pro ar com o Cloud. Hum, errei. Tá, não rolou aqui a gameplay com a Tifa, não. É gelo, né? Que eu vi. Só que eles estão todos machucados. Deixa eu ver se eu consigo puxar a Tifa só pra puxar uma cura. Cacete! Tá ruim essa briga aqui, hein, mano? Eu queria só puxar uma cura, um cura a mais com ela pro Cloud. E aí eu vou puxar a gameplay com ele. Porque ele tem a magia de gelo, ele tá com nevasca, né? Opa! Tomou-lhe. Ela foi uma luta é uma luta chatinha, né? Deixa eu já puxar a Aerith. Ela tá com cura também. Aí eu vou puxar umas curinhas pra Tifa. Beleza, o resto eu seguro ainda um pouquinho. A gestão de recursos do jogo também tá muito boa, tá? O dinheiro, os gills. Eu não sei como é que fala. São gills ou gills? O dinheiro do jogo, mano, gira muito bem, tá ligado? Você não consegue acumular uma fortuna o tempo inteiro e você tem alguma coisa interessante pra comprar, pra gastar seu dinheiro e tal. Então, esse é o tipo de pequena atividade. Ah, caralho. Isso daqui é à toa. Acho que o bagulho deve estar embaixo. Tem uma granada aqui, pelo menos. Enfim, mano, isso aqui é quase uma carta de amor ao game, né? Se eu pudesse dar um conselho pra você, vai na fé, tá? É um dos grandes jogos desse ano, sem sombra de dúvidas. E eu acho que em muito tempo a gente vai ouvir falar desse Final Fantasy aqui, porque não tenho nada a pontuar de ruim desse jogo, não. É óbvio, talvez o ritmo não seja pra todo mundo, né? É um RPG japonês, então você tem que ter mais paciência, ver as cutscenes, mas, mano, tô entendendo isso. Só pra compartilhar. Esse final de semana eu joguei bastante. Tem muito conteúdo saindo essa semana. Tem novidades boas aí pra trazer também de outros jogos que eu já tô fazendo review, guia, bastante coisa legal. Mas a gente vai conversando mais ao longo do tempo, tá bom? Isso aqui, pelo menos, eu cobri o que eu joguei no final de semana e dei até uma sumida aqui do canal, porque eu tava 100% focado no Final Fantasyzinho, que é bom demais. Certo, mano? Se a gente vai conversar mais, o Atlas vai ter um programa especial. Inclusive, a gente tá soltando cortes no Projeto Atlas, tá? Então, não deixa de seguir, tá bom? Começou agora. Gente, obrigado, tamo junto. Nos vemos na próxima. Um beijo, é nóis. Até lá. E tchau.